Música E sem mais delongas, já passo a palavra para o Carlos do Pronto. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a contribuição da Defensoria Pública na abertura desse espaço democrático e de construção coletiva para refletirmos sobre a necessidade da construção de um termo de referência para a água como direito humano fundamental. O PROAN, junto com a Fundação Ecologista Verde, com a Manuel Velasco, que está aqui, com a Defensoria Pública da Argentina e algumas universidades, nós nos lançamos na empreitada dessa construção do termo de referência, frente ao próximo ano, que o Brasil vai sediar o Fórum Mundial da Água. E a professora Iela foi muito feliz quando o João colocou essa sensibilização, mas sobre o que é a água. A água é um elemento indisponível, bem difuso, bem comum e que não pode passar por processo de mercantilização como se pretende. A água, acima de tudo, é vida, geradora de vida, é um dos símbolos mais fortes para a humanidade, justamente por ser um elemento indisponível, bem indisponível. Sobre as questões que hoje afligem o planeta com relação à falta de bom trato com relação à água, nós temos alguns indicadores interessantes que nos dão uma ideia da precariedade de gestão, entre eles a própria morbidade que ocorre em países em desenvolvimento. É da ordem de 500 mil pessoas por ano, o número de óbitos. Em 80% dos países de investimento é insuficiente para abastecimento. Segundo a ONU, 663 milhões de pessoas não têm acesso adequado à água. 946 praticam defecção ao ar livre, defecação ao ar livre. A Unicef afirma que mais de 800 crianças com menos de 5 anos morrem a cada dia por falta de água com saneamento e aproximadamente 27 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em países que estão aí em processo de pobreza extrema ou em risco de pobreza extrema. A professora Leara havia pedido que eu trouxesse um pequeno vídeo que ela sugeriu que demonstra a quantidade de água disponível no mundo. Esse gráfico nos dá uma ideia. Os oceanos drenados seriam essa bola maior. A água disponível em lagos de superfície é essa. E a água disponível para consumo humano, inclusive geleiras, seria equivalente à bola menor. E que pese o planeta ser tão grande e nós vermos aquela capa azul, aquele planeta azul, na verdade, é uma pequena película, se pensarmos assim, e que chega a ponto de um limite de descontamento de forma muito rápida. O ano que vem, nós temos no Brasil o Fórum Mundial da Água. A previsão do Fórum Mundial da Água é para o mês de março. E ao mesmo tempo, nós temos um fórum alternativo que está sendo bastante articulado em vários estados do Brasil, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA. O Fórum Mundial da Água é um fórum corporativo mantido pelo Conselho Mundial da Água, do qual participam as grandes empresas interessadas em água e saneamento, na privatização. E, por outro lado, o FAMA, que é o Fórum Alternativo, ele tem a intenção de agregar posições da sociedade civil mais independentes no sentido de se lutar contra a privatização. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos que são fundamentais. Eu assisti no CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente do qual participo, uma apresentação do Fórum Mundial da Água. No discurso que eles apresentam para a sociedade, é dito que é um espaço democrático. Só que, para você participar do Fórum Mundial da Água, você tem que pagar trezentos e poucos euros. Dá mil e duzentos e cinquenta reais, aproximadamente, o custo para você participar de todos os dias, todos os cinco dias, cinco ou seis dias do Fórum Mundial da Água. Ao passo que o Fórum Alternativo é um fórum que vai ser realizado na Universidade de Brasília, é aberto à participação social. Na frente da universidade vai ter um espaço para acampamento, ou seja, há toda condição para comunidades como de Correntina, na Bahia, que estão brigando lá pela sua água com o agronegócio, para o pessoal de Mariana participar, quer dizer, comunidades atingidas que, na verdade, quem tem que discutir água é justamente quem passa pelo processo de dificuldade com relação à água. É o povo, é a população em geral. E não é se construir apenas um fórum tecnológico, um fórum de privatização que, na verdade, acaba não trazendo uma contribuição social efetiva. Bom, isso me lembra muito Cândido Portinari que pintou o quadro Guerra e Paz das Nações Unidas, ele está exposto no saguão principal da ONU, e o Cândido Portinari por ser uma pessoa que tinha uma ideologia diferente da ideologia americana, não conseguiu o visto para ir às Nações Unidas para a inauguração do seu quadro, do seu painel Guerra e Paz exposto no saguão principal das Nações Unidas. É um absurdo, né? E é mais ou menos o que acontece, quer dizer, de repente, não se tem a possibilidade de ter acesso a elementos que são de interesse de toda a sociedade. Esse quadro é da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, quanto mais a sociedade humana se apropia dos recursos naturais de uma forma discriminada, maior é o nível de preocupação com planos de contingência para atendimento de emergências e exceção de público. Ou seja, quanto mais você devasta, quanto mais você degrada, mais problema você tem com relação a atendimento a essas populações. isso ocorre no processo hoje, isso. A minha fala, professor, acho que, de certa forma, vai complementar um pouco a sua visão ecológica. A interação do homem no planeta hoje é conhecida como a fase do antropoceno. O antropoceno, que vem em sequência ao holoceno, é um termo cunhado pela sociedade geográfica britânica, que entendeu que nós chegamos a um nível de atividade humana na face do planeta, que a nossa capacidade de alteração do planeta é tão forte que não são mais os elementos naturais que fazem essa alteração, mas é o antropoceno, é a fase civilizatória onde a capacidade da humanidade de impactar o planeta chega a ponto de interferir em todos os processos vitais. e é neste ciclo de civilizatório que nós estamos falando de privatização da água. É uma questão realmente a ser pensada porque nós estamos aí diante de situações de risco extremo, urgência e que esses riscos estão em escala global, aquecimento global, por exemplo, e que isso exige uma infraestrutura. E o que a professora Iara colocou é exatamente o conceito de infraestrutura necessário para a manutenção. Nós temos uma infraestrutura extraordinária construída de forma natural. A gente destrói aquilo que está à nossa disposição e cria sistemas artificiais caríssimos para a solução de problemas que na verdade não deveriam estar ocorrendo. Com relação aos riscos e aqui eu chamo a atenção e eu disse hoje quando nós chegamos à defensoria eu conversava com os defensores dizendo que seria muito importante que a defensoria se especializasse realmente na área ambiental porque no futuro a área ambiental para a defesa da coisa pública das comunidades atingidas vai ser uma área extremamente requisitada. Nós estamos vendo o início desse processo porque o cenário aponta para um agravamento da situação. Essa situação é uma situação de risco de urgência e aqui me refiro às alterações climáticas como elementos para alterar os ciclos naturais. Esse quadro aqui do James Hansen que brincou com smiling faces ele dizia que o risco do aquecimento global era extremamente sério da caveirinha e o departamento de tesouro e orçamento dos Estados Unidos desenhava o mesmo cenário de uma forma palatável para não dizer que a coisa era tão ruim era tão difícil. É muito interessante quando o governo faz esse exercício de dizer qual é o estado da arte. Até mesmo para justificar a sua função de governo de manter a casa em ordem ele tem que dizer que está tudo bem. É impressionante como a visão da academia da sociedade uma visão mais independente ela é capaz de desenhar a realidade próxima do estado de arte real ao passo que o governo sempre tenta mascarar a situação até para justificar a sua inação diante de elementos políticos etc. o Lord Nicolaus Steyr conselheiro da Casa Real Britânica e eu admiro os ingleses nesse aspecto por conta de uma tradição de ciência e uma tradição de planejamento por ser uma pequena ilha que praticamente governou o mundo eles conseguem pensar em termos de planejamento estratégico em algumas situações para o bem e em outras situações não para o bem assim me refiro aqui a geoengenharia por exemplo os planos de geoengenharia da Inglaterra são assustadores você pode dar um passo na resolução do aquecimento global lançando outras substâncias na atmosfera que modificam o carbono então são coisas que nós realmente não temos interesse em discutir pelos efeitos colaterais agora por outro lado eles tem uma perspectiva como no caso do Nicolas Stern que ele desenha um tempo possível para se agir ou seja você tem um processo de urgência ocorrendo e você tem um tempo para ter uma ação se não o custo para a correção do caos passa a ser inviável para a sociedade isso é um raciocínio uma lógica que nós temos que aplicar na nossa concepção de política pública ou você começa a resolver agora ou o custo para você resolver o problema no futuro vai ser inviável para a sociedade eu queria exemplificar na prática isso com a região metropolitana de São Paulo nós temos uma previsão para 2050 de 50 milhões de habitantes da macro metrópole de São Paulo o conceito não é só metrópole de São Paulo mas macro metrópole porque a disponibilidade de água é de uma região muito maior nesse caso nós estamos falando hoje de 175 cidades com 30 milhões de pessoas essa mancha urbana essa conurbação de interlands de terras entre cidades vai se dando cada vez mais e você vai tendo uma expansão dessa macro metrópole e aí isso traz uma série de riscos o PROAM fez esse estudo a partir de 2007 nós concluímos que há vários quesitos que tem que ser considerados em termos de vulnerabilidade hídrica os riscos que a cidade a macro metrópole de São Paulo sofre e aí você tem riscos que vão desde o contexto global até a necessidade de planos ações e políticas públicas eu vou dar um exemplo apenas disso o primeiro ponto é a questão dos rios voadores é a transposição de umidade ou seja uma questão muito maior do que São Paulo que extrapola assunto falando de uma questão global de uma questão continental a partir do momento que você tira a Amazônia do mapa a floresta amazônica você retira a umidade que vem do Caribe que é posicionada sobre a floresta pelos ventos e coxeteia nos Andes promove as chuvas no centro do continente mantém o Pantanal vivo mantém todos os rios da Argentina né Juan toda essa formação dos rios que vão aqui para a bacia do Plata então esse grande ecossistema continental se ele não for protegido ele praticamente retira da cidade de São Paulo da macro metrópole de São Paulo 40% da chuva 40% da umidade então nós estamos falando de uma questão muito maior do que apenas a cidade de São Paulo a transposição da Amazônia é cerca de 8 trilhões de metros cúbicos de água anualmente para todas as outras regiões do Brasil é aquilo que a professora Iara citou sobre o sistema ambiental construído instalado a infraestrutura do planeta é fantástica a forma como essa água reciclada do oceano é impulsionada para o centro do continente nós temos um problema de morte dos nossos mananciais nós temos aí braços de represas que no caso da Billings que antigamente eram represas e hoje não são mais por assoreamento é como se nós permitíssemos que a caixa d'água da nossa casa fosse diminuindo ela vai ficando suja vai diminuindo vai diminuindo então o risco por exemplo da Billings que é toda compartimentada reticulada tem um formato bastante desenhado e ela tem pequenos morros é um pequeno mar de morros naquela região ela pode chegar no futuro ao desaparecimento dos braços isso é coisa de 30 40 anos porque esse braço que desapareceu aqui a distância entre aqui até aqui dá um quilômetro e a perspectiva é que a gente tem a perda desse braço até lá em aproximadamente 20 a 30 anos então esse é um problema que está acontecendo na Guarapiranga acontece na Billings e acontece também em outros reservatórios a eutropização da água é a mesma coisa no caso da Billings com a grande briga com o governo do estado para turbinar a usina e rebordem faz com que haja um lançamento quase constante do canal de Pinheiros que é puro esgoto para Billings e aí você tem a eutropização além da falta de tratamento de esgoto e o Tietê o Tietê é uma questão de fé são os nossos frades franciscanos em 2005 2006 e nós fizemos uma oração no Tietê para a disposição eu posso dizer para vocês que a oração é um ato de fé para afirmar a nossa capacidade de ação ao longo do tempo mas realmente como tecnologia não vai funcionar o governo vai ter que desembolsar o necessário para resolver o problema e aí globalmente eu acho que nós temos que considerar os alertas que são feitos eu terminei essa parte de São Paulo só queria colocar essa manifestação de alguns líderes mundiais a União Soviética quando saiu da Guerra Fria a grande preocupação do Gorbachev do pessoal da equipe dele que foi de comunicação era dizer para o mundo que o desafio futuro pelo que eles viam dentro da estratégia geopolítica era de posse por recursos naturais sempre foi o petróleo a gente sabe que as grandes guerras pelo menos a segunda guerra mundial foi muito focada na região sul da Rússia por conta dos postos de petróleo então a disputa sempre foi essa hoje é água hoje é água a gente pode ver a Turquia por exemplo brigando com o Iraque e o discurso da Turquia a Fissoriara muito interessante é a água dos rios é tanto nossa quanto o petróleo é do Iraque ou seja se o rio é meu e corre para o outro país na verdade eu tenho o mesmo direito sobre essa água do que vocês têm sobre o seu petróleo então eu vou barrar o rio e ficar com a água aqui e essa lógica não funciona a água ela é um bem de todo mundo que está ao longo do curso do rio ela se sobrepõe essa questão de barreiras estaduais barreiras nacionais ela é na verdade um elemento necessário à vida então o que o Gorbachev dizia é que para se manter a paz e aí a União Soviética sair de um processo de guerra fria é preciso deter o processo de devastação do que nós temos de recurso porque senão nós lançamos sobre o recurso dos outros é o que acontece em Golan é o que acontece entre Iraque e Truquia é o que acontece entre Argentina e Paraguai por conta da questão das papeleiras é o que acontece em Correntina hoje com o agronegócio na Bahia está acontecendo agora é o que acontece em Mariana por conta de um projeto mal feito mas que levou a uma devastação que atravessou vários estados bom então o Gorbachev ele diz ao final dessa matéria do New York Times que o mundo onde o direito de todos a água potável e saneamento não é apenas ser conhecido isso é o desejável mas também é cumprido e ele sugere para nós que estamos tentando trabalhar o termo de referência que o direito a água como direito humanificamental deve ser consagrado em leis nacionais e mantê-lo deve ser uma prioridade máxima quer dizer ele sugere aprimoramento da legislação o Papa Francisco na encíclica da Udato Si ele afirma que espera-se que o controle da água por grandes empresas globais torne-se uma das principais fontes de conflito nesse século o Papa teme que isso ocorra para o Papa dizer isso é que realmente a coisa ficou muito difícil eu queria chamar a atenção do grande problema que é a lógica de Midas a economia do business as usual a economia como é hoje colocada e Midas ele numa situação lá de salvando uma pessoa que era cara para Baco que era o deus da bebida da embriaguez ele embriagado naquele momento ele pediu a Baco que tudo que ele tornasse virasse ouro ele acabou a lenda não diz o final mas ele morre de inanição porque tudo que ele toca vira ouro e na verdade ouro não é não é possível de se beber e nem é possível de se comer então essa lógica de você transformar elemento natural em commodity é uma lógica que não funciona para elementos essenciais da vida queria chamar a atenção exemplificando para a lógica da economia do business as usas os negócios que sempre foram e como continuam sendo feitos o Banco Mundial segundo a análise do Bruce Rich advogado americano que é o Jardim do Service para o Brasil para fazer essa discussão aqui ele afirma que 65% da destruição ambiental do financiamento do grande volume de dinheiro que o banco presta 65% destina a destruição ambiental ou seja a insustentabilidade petróleo indústria do petróleo enfim aquilo que não interessa para a humanidade apenas 35% para a sustentabilidade ele afirma mais que 30% desse total vai para a corrupção principalmente em países de desenvolvimento teve um país da África que eu conversava com o pessoal do Banco de Janeiro americano um ditador que pegou 55 milhões do dinheiro deles lá era uma coisa extraordinária para construir barragens para abastecimento público e ele colocou no próprio nome em banco da Inglaterra um ditador da África quer dizer isso é muito comum em países como a África bom só já tentando encaminhar para a conclusão não achou ele diz que ele mostra a lógica das grandes corporações os homens de combate das grandes organizações econômicas sabem perfeitamente que o aquecimento global é extremamente perigoso mas eles se encontram em uma espécie de contradição institucional com a sua função é maximizar o lucro em curto prazo se você pegar o estatuto de uma grande empresa o objetivo dela é gerar lucro e apresentar esse lucro e distribuir para os seus acionistas quando você gere um bem público você tem que gerir o bem público e gerar o bem público é diferente então quando você dá a iniciativa privada a prerrogativa de gerenciar água ela vai gerenciar de acordo com o seu estatuto que é de gerar lucro então o conflito de interesses instalado entre uma empresa privada do ponto de vista da sua missão institucional e da gestão de um bem público é praticamente incompatível bom aqui eu queria falar da necessidade que a gestão da água tem que ser democrática participativa nós todos sabemos da importância do controle social e mostrar um quadro aqui que eu desenvolvi inicialmente com a ajuda da professora Iara que é a questão da pressão do mercado sobre as leis quando o mercado não encontra saída quando ele esbarra quando a Petrobras esbarra num problema ambiental ela tende hoje por incrível que pareça eu estou acompanhando o caso desse a buscar uma alteração da norma ambiental e não de se adaptar àquela norma ambiental porque vai haver um custo quando a indústria de motores do Brasil as grandes empresas que fabricam motores diesel elas tem que mudar a tecnologia para o Euro 6 que é o não poluente as indústrias brasileiras fabricam motores Euro 6 exportam para o Chile que tem uma legislação mais firme mas vendem no nosso território o Euro 5 que é poluente quer dizer onde você for procurar o comportamento industrial ele busca maximizar o lucro e diminuir o investimento e se puder ele avança sobre o ordenamento jurídico isso aconteceu com o nosso código florestal quando ele foi abrandado por influência do setor do agronegócio foi puro lobby do agronegócio dentro do congresso nacional que acabou levando a uma uma perda da proteção das áreas de preservação permanente esse é o quadro parecido com o anterior só que é o é o business azuz ele interfere no ordenamento jurídico negativamente ele pressiona tecnologia infraestrutura negativamente a mais barata ele pressiona subsídios restrições bancos vantagens etc instrumentos econômicos ele gera má governança autoritarismo manipulação da sociedade porque a partir do momento que você quer passar uma estratégia de ação um plano de governo que é insuficiente é claro que você vai ter que abafar a sociedade porque a sociedade não é boa ela vai exercer crítica então o governo simula muito mais e por outro lado nós deixamos de fora a boa governança a transparência a participação social a advocacia que é o que nós estamos fazendo aqui sustentabilidade paz e dignidade em contraposição também se pressiona clima, florestas e todo o sistema de produção e cedo a nossa preocupação com a crise atual no executivo no legislativo e a corrupção que nós temos no Brasil que ficou claramente escancarada com a operação Lava Jato isso aqui é inegável se nós dermos ao setor econômico do business as usual a capacidade de privatização você vai correr um risco muito maior do que corria quando ele pautava o governo do bastidor porque daí na verdade ele toma o timão é bem diferente eu queria concluir dizendo que Mili do Mores ele foi um grande sujeito ele pegava a constituição do México punha numa carrocinha e fugia quando havia uma revolução que iria derrubar a constituição e por 20 anos ele praticou isso era a fuga do Benito Juárez com a constituição na carrocinha incrível como o país se constrói dessa forma mas ele dizia uma coisa muito interessante que era sobre a paz que o Mikhail Gorbachov fala e o Papa Francisco também diz o respeito ao direito alheio é a paz se a água é um bem público ela tem que ser respeitada como garantia de paz e aí nós estamos trabalhando justamente nesse sentido da construção de um tempo de referência para a água com o direito humano fundamental tem um cronograma um plano de trabalho nós iniciamos em setembro na Argentina passa por novembro e dezembro agora por esse período de construção aqui hoje vai para fevereiro de uma consulta internacional nós vamos abrir uma consulta pública a partir de uma minuta em março nós fechamos a elatoria formatamos o tempo de referência e ele será entregue ao Fórum Mundial da Água apresentado lá e também ao Fórum Alternativo Mundial da Água para o pessoal que está capitaneando isso do ponto de vista de controle social em março nós queremos que esse tempo de referência ele resulte em conclusões e recomendações aos tomadores de decisão o que a sociedade precisa é produzir um documento que possa balizar essa discussão do ponto de vista de gestão de governança de ecologia do direito da participação social se nós não construirmos isso nós vamos deixar que apenas a ótica da economia na privatização crie regras e agências reguladoras que ainda não tem uma capacidade de implementação como a ANA a Agência Nacional de Águas elas possam tomar conta de um bem natural como a Água e para finalizar queria trocar um pouquinho esse conceito de riqueza riqueza no futuro é prosperar e sustentabilidade se nós não mudarmos o conceito do que é riqueza nós vamos não vamos conseguir proteger nem os seres vivos e nem as espécies vivas é preciso que se entenda o novo conceito de enriquecimento que é realmente a sustentabilidade muito obrigado pelo espaço obrigado a todos que estão aqui e com as coisas obrigado a todos os os "... ... a Legenda por Sônia Ruberti